Chegou a hora do Se Liga Na Gente, uma parceria do SBT com o Sesc RJ e Senac RJ. Fique ligado para saber o que essas duas instituições oferecem para o seu bem-estar e qualidade de vida. Rodô! Secadores ligados, facas afiadas, recepcionista de hotel, apostos. Foi dada a largada para uma competição que é uma espécie de Olimpíadas das Profissões. Estamos falando das competições Senac de Educação Profissional, um evento nacional que reúne jovens talentos do Senac para mostrarem sua excelência em ocupações do comércio de bens, serviços e turismo. E o Senac RJ participa em três ocupações, cabeleireiro, cozinha e recepção de hotel. Vamos conhecer então os alunos que representarão o Senac RJ na competição e como estão se preparando para a etapa nacional, que será em outubro em Vitória. Eu não me imaginava dentro da área, nunca me imaginei sendo cabeleireiro. Eu queria ser militar, na verdade, mas a minha mãe é cabeleireira, é formada pelo Senac. Ela tem um salão, então ela me indicou que eu fizesse o curso para poder estar na mesma área que ela. Comecei como jovem aprendiz em um hotel, fiquei por dez meses fazendo o curso aqui no Senac. E quando eu fiquei sabendo da competição, foi algo que eu falei, uau, quero participar, quero entrar. O meu pai começou um curso de gastronomia do Senac e me chamou para fazer com ele, já que eu não sabia muito o que eu queria da vida, né? E dentro desse curso eu recebi um e-mail para jovens de 21 anos que ia acontecer uma competição e entrei na área, né? Veio que sem querer, mas a gastronomia me escolheu. Os alunos passam por treinamentos rigorosos de oito horas por dia, com simulados produzidos pelo Senac RJ, sempre seguindo os protocolos e as regras da etapa nacional. Nosso treino é diário, nós fazemos situações no balcão todos os dias e fazemos também pesquisas da cidade de São Paulo, que é a nossa cidade de TES. É um treinamento muito árduo, é um treinamento muito focado e objetivo na competição. A gente trabalha em cima de uma avaliação severa em todos os modos que eu executo. E a gente aprende desde os cortes básicos de legumes até a alta gastronomia. Laíse participou da edição passada na Ocupação Cozinha e ficou em terceiro lugar na etapa nacional. A minha dica para quem está participando da competição agora é que não perca o foco e continue sendo resiliente, porque eu sei que é difícil, mas no final fica tudo bem. E para quem quer participar é só vir para o Senac que você vai conseguir. Uma coisa eles têm em comum, o foco na medalha de ouro que poderá levá-los para o Mundial em Xangai, na China, em 2022. Você me falou para mim que uma hora eu vou brilhar, uma hora eu vou fazer uma coisa muito grande e chegou a hora, né? Eu estou mais que preparada para essa competição e sinceramente eu estou pensando na China. A gente batalha muito por isso e a gente vai chegar lá, a gente vai correr atrás dessa medalha. Se liga que o Senac RJ oferece cursos profissionalizantes nas três áreas da competição. Para saber mais sobre os cursos do Senac RJ, acesse o nosso site. Tchau! Tchau!